Introdução aos livros da Bíblia Êxodo, Shemot Introdução Na Bíblia hebraica, na qual é costume nomear cada livro com uma palavra do primeiro versículo, este livro chama-se Shemot, Nomes. O título Êxodo veio da tradução grega, que enfatiza a saída dos escravos do Egito. A esse Êxodo se associa uma grandiosa imagem, em que Yahua fere poderosamente o faraó com uma série de pragas, liberta da opressão as doze tribos de Israel, abre para elas um caminho no mar, celebra com elas uma aliança no Monte Sinai, faz delas seu povo eleito e as guia através do deserto em direção à terra que havia prometido ao patriarca delas, Abraão. No entanto, uma série de variações revela que o livro Êxodo, em sua forma atual, com a impressionante imagem aí narrada, provavelmente reflete mais do que fatos históricos, um longo processo de releituras e reinterpretação teológica da história, que se consolidou por volta do ano 400 antes do Messias, em Jerusalém. Exemplos de variações. Ora o Criador Elohim, capítulo 2, 23 a 25, 3, 4 a 6. Ora Eia, ora o sogro de Moisés, Arraguel, capítulo 2, 18. Ora Egetro, no capítulo 3, 1. Ora a montanha Eorebe, 3, 1. Ora o Sinai, 19, 1. Ora refere-se ao faraó, 3, 17, 11. Ora o rei do Egito, 3, 18, 19. Esse processo também se pode notar na presença de leis que supõem realidades posteriores, como a vida sedentária em vilas e cidades camponesas, e a referência a instituições, a maioria criada no pós-exílio. Sábado, classes sacerdotais, templo, calendário de festas, monoteísmo, 19 e 40. Na base da narrativa deve estar a experiência de opressão sofrida por um pequeno grupo que fugiu, capítulo 14, 5, e conseguiu liberdade, talvez aproveitando algum fenômeno natural, eclipse, chuva de pedra, tempestade de areia. Esse grupo traz a experiência da divindade que se mostra sensível à violência e à injustiça e se faz presença libertadora junto aos oprimidos. Capítulo 2, 23, 24. Capítulo 3, 7, 8. Algo que está no coração do livro e da fé viva de Israel. O grupo se integrou aos pastores e camponeses que formaram Israel nas montanhas de Canaá. Pode estar na origem dos levitas, às vezes associados ao Êxodo 2, 1, 4, 14, 6, 14 a 27, e que atuavam como sacerdotes nas vilas camponesas de Afraim, Manassés e Benjamin. De fato, a memória da libertação do Egito parece ter sido maior disseminação no Reino do Norte. Possivelmente foi só após o implemento econômico, demográfico e cultural trazido para ajudar pelos nortistas que fugiam da invasão na Síria, 722 a. do Messias, que Jerusalém teve condições socioculturais para começar a escrever uma obra histórica de vulto. Certamente as tradições orais e escritas trazidas pelo Reino do Norte como as partes mais antigas de Gênesis 31, 33, 48, 1 a 22, 49, 22 a 26, e do Código de Aliança, Êxodo 20, 22, 23, 19, 24, 1, 11, 32, 34, Letronômio 12, 26, etc. Serviram de inspiração e base para o rei Josias e sua corte darem início à elaboração da grande obra histórica de Israel. Seu pano de fundo é Jerusalém, confrontando-se com o Egito na disputa pelo domínio das tribos e terras férteis do norte, politicamente desmantelado desde a invasão à Síria. Até a reforma centralizadora de Josias, cerca de 620 a. do Messias, a fé se expressava em Israel na diversidade de deuses, deusas e tradições religiosas. E o livro do Êxodo foi sendo formado ao longo dos séculos, nos quais Israel sofreu violências e opressões, tanto nos próprios reis, 1º reis, 2, 4, Isaías 10, 1, Amós 6, 1 a 6, Oséias 7, de 1 a 3, Miqueias 3, 1, 3, 9 a 12, Conto de reis estrangeiros, 2º reis, 17, 2 a 6, 24, 10 a 17, 25, do 1 a 21. Eram situações que forneciam muitas outras memórias de opressão e libertação, que politicamente cobriam a narrativa original do Êxodo. Nesse longo processo, diversos grupos experimentaram diferentes divindades com presença libertadora aliada. Por isso, o criador do Êxodo, ora parece como Elohim, o Elohim familiar, 3, 6, e 1º reis, 12, 28, ou como Elohim dos Hebreus, 5, 3, 3, 18, 7, 16, onde cada Elohim é uma divindade diferente. Ora, como Elo, o criador supremo do ponteão cananeu, Gênesis 46, 3, 4, números 23, 22, 24, 8, presente no nome de Israel, é El quem luta. Gênesis 32, 29. Porém, o processo que começa com o estabelecimento de Yá como criador oficial, passa pela reforma de Josias, e que Yá se torna o Elohim nacional de Israel, e é finalizado no pós-exílio, quando Yá será compreendido como o único criador que existe, e todas essas divindades foram identificadas como Yá. Daí a afirmação central do Antigo Testamento. Eu sou Yá, o teu Elohim, que tirou você da terra do Egito, da casa da escravidão. 22. Constituindo-se, então, a narrativa do êxodo como tradição fundamental de Israel, muitas dentre as principais instituições criadas ao longo da história de Israel foram legitimadas como tendo aí suas raízes. Isso determinou, inclusive, a estrutura atual do livro, que terá toda a sua segunda parte, 19 e 40, formando um bloco que vai até números 10. Ocupada por conjuntos legislativos, descrições do santuário e dos rituais sacerdotais, onde prevalecem as teologias, instituições e hierarquias do pós-exílio. Ficando na primeira parte, 1, 18, a narrativa do êxodo propriamente dito. O importante, porém, é não perder de vista o que foi constantemente relembrado pelos profetas populares e também anunciado e vivido por Yashua e seus primeiros seguidores. Ou seja, no cerne da fé que eles deixaram, está o convite a sermos seguidores cada vez mais coerentes da divindade que é sensível às violências e injustiça e que provém à vida, fazendo-se presença libertadora junto aos oprimidos.